Pastores e lideranças evangélicas fazem cópia manuscrita da Bíblia em Rondônia. A cópia do Livro Sagrado será produzida de modo colaborativo por mais de 30 mil pessoas, cada uma transcrevendo um dos seus versículos. Fieis de todo o país participam da Bíblia Manuscrita da Igreja Universal do Reino de Deus. O evento tem como objetivo mostrar a importância da Palavra Sagrada e propagar esperança e amor para todos. Para mostrar até para as pessoas que a Palavra de Deus, ela nos tem trazido conforto espiritual, ela tem trazido para a nossa alma o refrigério e as demais pessoas que têm buscado na Palavra de Deus o alívio para a alma dela, as situações enfrentadas no dia a dia. Ao todo, serão em média 30 mil fiéis que transcreverão a próprio punho versículos da Bíblia. A obra é uma iniciativa da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos. Olha, não tem como explicar um momento como esse, porque parece que a gente volta lá no passado, quando os escritores da Bíblia escreviam, né, manuscrito com a mão, aquele momento, aquela emoção. Eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. É por isso que eu digo que é histórico, né. Maria das Graças é missionária e conta que em 1961 viu a vida mudar por meio da leitura e prática da Bíblia Sagrada. Ela também faz parte dos rondonienses que estão transcrevendo versículos e diz que é Deus quem a fortalece. Lá em Filipenses, mesmo sendo já adiantado, tudo posso naquele que me fortalece, só Jesus. Fiquei emocionada, uma igreja, porque como Deus é maravilhoso, como Jesus nos ama. Rondônia vai escrever manuscritamente os livros de Filipenses e Colossenses. O evento deve se estender até que esses dois livros sejam escritos. Logo após esse evento, a equipe vai continuar percorrendo diversas igrejas, diversas denominações para que esses dois livros sejam escritos. Uma cópia vai ser enviada para o Templo de Salomão e ali estará disponível em um acervo. Essa versão manuscrita pelos fiéis de todo o país. Esse evento é um evento simultâneo, enquanto está acontecendo aqui em Rondônia, em todos os estados também, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e todos os outros estados. E Rondônia ficou com o livro de Filipenses e Colossenses. E as pessoas que vão estar transcrevendo esses livros não são apenas da Igreja Universal, são líderes evangélicos de outras denominações. O lançamento do evento em Porto Velho aconteceu no Templo da Igreja Batista da Liberdade. E o pastor Cleuton Cardoso convida a todos para a prática e leitura da Bíblia. Leia a Bíblia, reflita e deixe o Espírito Santo falar no seu íntimo, no seu coração, porque ela veio do coração de Deus para o coração das pessoas. Olha aí, que bacana, hein? Já pensou escrever esses dois livros da Bíblia manuscritamente? Que legal, está de parabéns aí o pessoal da Igreja Universal. Eu, inclusive, viu o Meire Santos? Eu fui convidado para escrever um pedaço, mas não me dispensou, infelizmente. Ninguém entendeu meus arranjos. Não ia dar certo. Eu comecei a olhar, olhar assim, e virava o papel, e virava o papel de novo. E eu ali, já nervoso, né? Aí, você olha, infelizmente, você está dispensado, porque esse garrancho aqui não dá para entender. Ainda bem. Eu fiquei magoado, sim, sabe? Fiquei um pouquinho magoado e tal, porque eu me esforcei. Desenhei a letra. Você fugiu das aulas de caligrafia, deu nisso. Pois é, eu ia, depois ali eu comprei aquele caderninho cheio de linha, assim, para poder, né? Só para passar nas provas, não para a vida, né? É, pois é. Não é pena, viu, Meire Santos? Eu queria tanto participar desse projeto. Você não vai ficar registrado na história. É. Pois é. Bem. Quem mandou, né? Pegar rancho.